Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Encontre um emoji diferente TimeHiruzen Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo Anote quantos você acertou e confira seu nível ninja no final do vídeo Agora bora para o jogo! Tchau! 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 E aí, qual é o seu nível ninja? Conta para mim nos comentários Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este e até a próxima!